Galera, olha só, isso aqui tinha uma irrigação de gotejamento e esse lado aqui tem uma irrigação de pivô central. E aí, qual que é o melhor modelo de irrigação para café? Vou falar agora para vocês. Fala gente, bom? Então gente, vem cá, vamos mostrar aqui para vocês. Vou começar mostrando aqui uma área que era irrigado com gotejamento, tá? Pessoal, esse aqui é um modelo de gotejamento superficial. Deixa eu pegar aqui a fita, ó, tá vendo? O gotejamento aqui para cima é superficial, mais ou menos aqui com espaçamento de uns 70 centímetros, tá? Ó, tá aqui, ok? E, pessoal, eles estão acabando com essa plantação de café aqui, que estava usando uma área chamada calcinha de pivô. Por que é esse nome, ó, calcinha? Deixa eu ver se tem alguma mangueira aqui que dá para a gente... Então, pessoal, eles acabaram com tudo, ó, ó, tá? É um micro com a espessura de 25 a 30 micras, é bem grosso até, tá? Mas eles decidiram acabar com a área toda. São 70 hectares irrigados e, ó, tá desse jeito aqui, tá? Gente, esse sistema novo, tá? Implantado em 2012 e aí eu vi a parte técnica desse projeto. Vamos lá. Uma lâmina de 3.7 milímetros em 21 horas. Então, o cliente aqui reclamou porque a lâmina ficou baixa, o projeto ficou mal feito, tá? Outro ponto. São 75 hectares, deu uma bomba de 50 cavalos. Então, deu baixa potência, baixa lâmina e aí o cliente falava o seguinte, eu precisava de água e o sistema não correspondia. Outra coisa, utilização, na hora de usar mão de obra, mangueira cortava muito, estragava muito, fura a mangueira para um lado, fura a mangueira do outro. Esse projeto foi implantado em 2012, aqui, né, próxima à cidade de Paracatu, Minas, e tá aí, abandonado. O cliente que tomou essa decisão jogou tudo fora. Eu não tô dizendo aqui que é ruim, mas que o projeto mal feito, quer dizer, entregou uma pouca lâmina, trouxe esse prejuízo imenso aí. E hoje ele vai usar aqui como, né, sequeiro para grãos, tá? Aqui do lado tem um pivô de grãos, como vocês podem ver aí. E do outro lado, gente, olha o espetáculo disso aqui, ó. Aqui nós temos a irrigação do café com pivô central. Olha o tamanho, gente, olha isso aqui. Gigante, né, ó. Pessoal, olha a questão, ele tá começando a questão do processo de floração, tá vendo? Ó, tá muito bacana, bem formado. As ruas, gente, são todas uniformes, tá? No caso do pivô, como que funciona? A água vem por cima, como se fosse um jato de água. Um equipamento chamado lepa, né? Que ele joga por cima da copa e o plantio do café em forma circular. Então, assim que é plantado. Bom, na minha opinião, onde cabe, né, pivô, o pivô, ele é um sistema, pra mim, o mais robusto de irrigação. Eu sempre defendo isso. O melhor sistema de irrigação hoje é pivô central. É claro que quando não cabe, os outros sistemas podem ser interessantes. Hoje, pra café, se tá se usando muito o gotejamento enterrado. Aí você evita problemas relacionados a corte, né, ao próprio mau uso das mangueiras. E muito cuidado, principalmente no projeto. Tem que ter lâminas mais altas, tá? Pra não acontecer exatamente o que aconteceu aqui. Onde vai para transpiração 5, 6 milímetros. E o meu projeto só fornece 3.6, 3.7. Então fica faltando. O café não chega direito, não flora uniforme. E aí tem esse problema, tá certo? Bom, mas me diga aí, na sua opinião, o que é melhor? O café irrigado com pivô central ou o café irrigado com gotejamento? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.